Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, começando mais um Temperando Papo pra Nossa Alegria. Eu já te convido pra vir pra cá, brasileiros de todo mundo, porque aqui é um programa totalmente familiar pra você. E a gente já começa com mensagem positiva aqui com o livro Só É Feliz Quem Quer, do meu amigo Sidney Oliveira. E a Manu TikTok, gente, pediu qual página, qual página? Na 38, Manu, essa mensagem é pra você e pra você que está em casa também. Ela já começa, olha, com abundância, gente. O universo é abundante. A abundância não é algo que adquirimos, é algo com que nos sintonizamos. Olha só, boa demais, né? Lembrando que a gente está ao vivo também no TikTok, nos bastidores da gravação. Se você quiser estar junto com a gente, participando aqui, é só você digitar aqui, arroba Ariane Fonseca, oficial com H, que você vai estar conosco também. Em todas as redes sociais, Ariane Fonseca com H. Já siga lá pra você estar juntinho com conteúdo exclusivo também. Vem que o Temperando Papo começa agora. Tchau, 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 tchau. E venha pra cá porque vamos falar sobre desenvolvimento pessoal. Claro, gestão, contabilidade. Você economizar recursos da sua empresa. Começa agora o Lune Contabilidade Talk Show Business com meu amigo Luiz Geraldo aqui. Meu amor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Ariane. E é sempre um prazer estar aqui de volta com você. Vamos começar já mostrando o vídeo? Vamos. Pra galera ter essa energia também? Vamos ver essa energia, Luiz Geraldo? Vamos, vamos. Bora, vamos lá. Rodo o ET. A Lune Assessoria Contábil realizou a sexta edição do evento PLE. Potencialize os lucros da sua empresa sob a liderança do senhor Luiz Geraldo Alves da Cunha. O encontro reuniu empresários, gestores e profissionais de diversas áreas em busca de estratégias eficazes de maximização de lucros. Com foco em práticas contábeis modernas e gestão eficiente de lucros. Vocês estão vendo, gente? O PLE foi incrível. Se você que tá do outro lado já tá com aquela sensação que perdeu... Olha pra mim aqui. Olha lá, Luiz Geraldo. Perdeu mesmo. Fala pra eles. Perdeu. 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 Mas você pode ter novas oportunidades. Ah, é dia 6 de dezembro. Já coloca no seu calendário aí. Ou no seu celular ou na sua agenda de papel. Porque vai ter uma nova edição do PLE que promete ser mais incrível ainda, Luiz Geraldo. A gente tem esse evento PLE, que significa Potencialize os lucros da sua empresa. Que é recheado de diversas palestras, com palestrantes que são autoridade no que eles falam. Com toda certeza. No tema que eles falam. O Lincoln é um dos exemplos, né? Ele tem contratos milionários. Eu disse, meu amigo, eu vou porque é pra você. E ele sai de Porto Alegre, vem aqui pra São Paulo, fica aí uns dois dias com a gente aqui em São Paulo, pra palestrar no PLE. E também um convidado mais que especial, gente. Ele que é o idealizador, o Luiz Geraldo. Amigo, contratos milionários. E ele deixa os clientes deles milionários. Porque, gente, a contabilidade, a Luna e a Contabilidade, de verdade, eu sou o case de sucesso da Luna e a Contabilidade. E você transforma a vida das pessoas, Luiz Geraldo, com o que você faz. Não só para os seus clientes, mas para quem vai até o PLE. Tivemos dois depoimentos super recentes. E de que a Luna trouxe muita energia positiva para a empresa. E as duas empresas disseram que no mês seguinte, em que nós assumimos a contabilidade dela, que elas aumentaram o faturamento. Oh, meu Deus! Vamos parar por aqui, vamos parar por aqui, Luiz Geraldo, porque a gente tem mais entrevista, então, pra fazer. O pessoal já chegou, tá? Tá, tá. Bora lá, então? Perfeito, maravilhoso. Luiz Conze, Geraldo Cunha e Luna e Contabilidade. E a gente já volta com o próximo convidado. Agora, chega aqui pertinho da gente, se você empreende também, empreende em família, será que é desafiador? Meu Deus do céu! Paulo Henrique, da PH em Sufilmes, está aqui comigo e com o Luiz Geraldo. Conta pra gente, eu sei que a PH em Sufilmes é uma empresa familiar, que você está com a sua esposa. Exatamente. Como é ter um relacionamento, eu quero a verdade, hein? A verdade, que o Luiz Geraldo já falou a verdade aqui, sobre empreender em família, e eu não vou lavar roupa suja hoje, mas eu falo a verdade também. Justo. Mas conta aqui pra mim, dá umas briguinhas ali, às vezes, no dia a dia, como é que é? Ariane, ó, eu costumo dizer o seguinte, é bastante desafiador. Leva pra casa? Eu não levo pra casa. Ela leva? Não. Mulher, né? Tem aquela questão do sentimento, né? Sim. Mas, assim, é muito interessante tudo isso, Ariane, porque hoje eu já consigo manter tudo isso, dividir, separar tudo bem. Você, Paulo Henrique. Eu consigo separar muito bem. Perfeito. E a primeira dama? A primeira dama, ela... eu vou apanhar, viu, Ariane? Quando eu chegar em casa. Eu tô do seu lado. Vamos ver o nome dela mesmo? Amanda. Amanda, eu e você estamos juntos, tá? Eu te ajudo a bater. Não, é porque mulher realmente tem mais a questão sentimental, tá? Então, acaba que... É mais sensível, né? É mais sensível. Então, assim, hoje, como eu estou à frente desse empreendimento, tá? Na empresa, a gente tem aquela questão mais ríspida, muitas vezes, de tratar algumas coisas. E eu separo muito bem, tá? Vida familiar, vida pessoal, casa e a empresa. E na empresa, minha esposa, ela é uma funcionária, ou melhor, ela faz parte do corpo da empresa. Então, ela é tão importante quanto todas as outras pessoas que ali estão. Sim. Então, o tratamento dentro da empresa com ela é idêntico ao de todos os outros. Aos outros colaboradores. É idêntico. Deixa eu só perguntar um negócio. Dá umas bitoquinhas ali de vez em quando? Ah, de vez em quando dá, né? Dá, né? Ah, então tá bom! Só nela, né? Nos outros colaboradores, não. Não, só nela. No João Amaral, não dá, não, né? Só na Amanda. Então, tá bom. Paulo Henrique, qual conselho você daria pra quem quer iniciar uma empresa? Geralmente, a maioria das empresas, elas começam com uma base financeira, tá? No meu caso, a PH Insul Filmes, ela foi formada de uma base cara e coragem. Eu comecei empreendendo com a cara e com a coragem, essas duas aliadas. Tudo, né? O nosso sucesso está agregado com pessoas, colaboradores e tudo. Mas tem pessoas que terceirizam tanto o seu sucesso, que acham que a empresa só vai acontecer se fulano fizer isso. Ah, esse fulano não fez, por isso eu não tive sucesso. E muito pelo contrário, a gente não tem que viver pelas circunstâncias. E sim criar os nossos próprios resultados. Na nossa primeira loja, na PH Insul Filmes, eu tive um problema com o sócio e a gente perdeu tudo e no início eu realmente achei que... Você culpava o sócio, né? Eu culpava o sócio. Até que eu caí em si e falei, não, gente, eu comecei do zero, vamos se reerguer de novo, entendeu? E estamos aí de novo, firme e forte. É uma força que vem de Deus. E empreender, você tem que acreditar que tudo é possível, né? Tudo é possível. Você tem que acreditar que tudo é possível. Tem que acreditar, tem que acreditar. E pra vocês que têm fé, também gostaram aqui da entrevista, segue o PH. A redes sociais, PH Insul Filmes e acessórios automotivos. Isso mesmo. Nosso querido Luiz Geraldo. Luiz com Z, Geraldo Cunha e Lune Contabilidade. E a gente continua aqui com o Luiz Geraldo. Não saia daí não, fica comigo. E já de volta recebendo a consultora de alta performance em vendas e experiências. Meu amor, Fátima Andrade aqui do nosso lado, né Luiz Geraldo? É um prazer, Fátima, receber você aqui no nosso quadro, né? Lune Contabilidade e Talk Show Business, dentro do programa Temperando Papo, da Ariane Fonseca. Compartilha com a gente, Fátima, uma experiência. Uma grande empresa que você transformou essa empresa através das vendas. Então, como que eu transformei uma grande empresa de bebidas que eu trabalhei durante 13 anos? Foi através da experiência. Onde a gente conseguiu, além de ser premiada na América Latina, um crescimento de 42% de vendas. Como? Mapeando os processos, identificando gargalos e atuando. Fátima, e quais são as estratégias que você implementa para dar essa dinâmica nas vendas das empresas? E como essas estratégias estão relacionadas com a experiência do cliente? Exemplo, eu preciso primeiro te fazer um diagnóstico. Entender aonde estão os seus gargalos. Aonde está a experiência também do seu colaborador. Por quê? Colaborador feliz vende mais, cliente feliz volta a fazer negócio com você. É uma coisa que eu sempre insisto nesse ponto. Quando você mapeia os pontos de contato do seu cliente, você faz o mapeamento da jornada, ali você identifica oportunidades de melhoria. E aí você, sanador do seu cliente, você vende mais para ele. Você começa a escalar venda. Outro ponto super importante, treinamento da equipe. A equipe também tem que estar bem treinada, preparada para o ataque. Todo o processo é feito por humanos, por pessoas, né? Então, as pessoas estando preparadas, motivadas, com experiências boas também na sua empresa, ela vai também atender melhor o seu cliente. E o seu cliente vai se sentir acolhido, vai comprar sempre com você e, além do mais, vai te referenciar. Ele vai te recomendar. Hoje em dia, as empresas que não trabalharem com experiência de colaborador e experiência de cliente estão fadadas a não estar mais no mercado. A inteligência artificial está aí para ajudar. Contribuir. Com toda certeza, mas essa experiência, esse relacionamento é insubstituível, gente. Entre em contato com a Fátima, por favor, seu arroba Fátima. Fátima Andrade, underline CX. Luiz Geraldo. Luiz com Z, Geraldo Cunha e Lune Contabilidade. E você, gostou dessas dicas da Fátima? Comenta nas redes sociais com a gente, viu? Lembrando que a gente está ao vivo no TikTok também. A gente continua por aqui. Sabe aquelas ligações indesejadas que você recebe todos os dias, inúmeras vezes? Pois é, você tem os seus direitos. Começa agora o quadro Privacidade na Era Digital com o Renato Salvadori. Já compartilha esse vídeo porque é muito importante. Bem-vindo, Rê! Obrigado mais uma vez. Existe uma lei no Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados, já há quase 5 anos, de 4 anos vigente, mas as pessoas ainda não entendem muito bem do que se trata. E ela veio exatamente para garantir direitos, direito à privacidade. Não se proteger. Exatamente, ela veio para o cidadão. Não são bloqueios, mas controles com relação à transparência da relação entre a empresa e a pessoa que fornece os dados. Então, as pessoas muitas vezes não sabem que ela tem direitos previstos no artigo 18, explícitos, e que as empresas têm que cumprir. E o não cumprimento desses direitos é passível de uma denúncia de descumprimento no próprio site da Autoridade Nacional. Então, gov.br barra anpd. Se você entrar na roda, anpd barra aqui, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, lá você, na cara do site, vai ter lá uma denúncia de descumprimento. Então, obviamente, que segue um processo que você tem que ter feito uma reclamação na empresa. Sim, tem que ter comprovantes, prints, de repente, também. Exatamente. Não resolveram. Entra no site da Autoridade Nacional. Inclusive, a Autoridade Nacional precisa disso. Ela precisa do engajamento da população. A população tem que saber que já existe essa lei, que você não tem que receber ligações indesejadas. Nossa, são muitas que eu recebo. Eu tenho certeza que quem está em casa também, o tempo todo, oferecendo serviço, oferecendo produtos. Exatamente. De onde a pessoa pega o meu dado? Como você descobre o meu dado? Claro. Se eu já pedi para parar de ligar, por que continua insistindo o meu dado? Continua, porque é um call center total que não respeita. Só vai mudando o final do número. Exatamente. Se você bloqueia, você continua a receber ligações. A partir do momento que você fizer uma denúncia de descumprimento, e avisar isso na empresa que você fez uma denúncia de descumprimento, vai parar, confine, vai parar. E aí, o problema vai ser da empresa. Então, por exemplo, a empresa X de telefonia fica te ligando a todo momento. Denuncia lá. Exatamente. Gov.br barra ANTD. Exatamente. Tem lá, logo na homepage, denúncia de descumprimento. Aí você vai ver o fluxo de como funciona. A pessoa tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Então, não importa se é uma operadora de telefonia, ou se é uma construtora, se é uma corretora. Não importa. Não importa. Você tem direitos previstos no artigo 18, como eu comentei, e você deve exercer. É cidadania. Com certeza. É cidadania exercer seus direitos. Isso mesmo, gente. Quando a gente faz isso, todo o entorno se transforma. Exato. A gente espera que as coisas aconteçam. Você também tem que fazer o seu papel. Quer dicas diárias do Renato Salvador nas redes sociais, por favor, Rê? Siga nossas redes sociais, R Salvador Oficial, Instagram, TikTok e YouTube. Isso mesmo. E logo, logo ele está aqui no Temperando Papo. Eu quero aquele jogo. Vamos jogar. Gente, é muito bom. E eu continuo agora no estúdio do Temperando Papo. Em 2024, dedicamos tempo a algo verdadeiramente valioso. Nós mesmos. Porque merecemos mais que cuidados. Merecemos um carinho especial. Na Ju Reis, não são apenas serviços de beleza. São experiências personalizadas que refletem sua melhor versão. Em um espaço pensado para sua tranquilidade, cada visita é uma jornada de auto-amor e autocuidado. Nossa equipe não é apenas qualificada. Ela é apaixonada por cuidar de você. Porque cuidar vai além dos tratamentos. É uma troca de afeto. Este ano, vamos nos dedicar a quem realmente se importa conosco. Na Ju Reis, cada detalhe é pensado para acentuar a sua beleza, que é única. Descubra um novo significado de cuidado. A gente só visita hoje mesmo. O seu bem-estar é a nossa prioridade. Onde sua beleza encontra um lar. Siga nas redes sociais e faça parte dessa jornada de cuidados especiais. Ju Reis, para você ter o melhor de você mesma. Agora eu quero falar de uma super oportunidade para você se tornar um microempresário. O ultratacado do meu amigo Sidney Oliveira está com vantagens exclusivas para você ter o seu próprio negócio e alcançar lucros de mais de 50%. Eu vou explicar. Quem comprar e revender os produtos da marca Sidney Oliveira, além de produtos de higiene, beleza e perfumaria, vão aumentar e muito o faturamento do seu negócio. É uma oportunidade para você, que também já é comerciante na área de nutrição esportiva, academias, para você que é dona de salão de beleza, clínica de estética, farmácia e até mesmo o mercado do bairro. Ou para você que quer começar do zero, a partir de agora. Quer uma dica? Mande uma mensagem no grupo da família. Junta ali alguns amigos e entre no site ultratacado.com para ver quantas oportunidades de negócios você pode fazer agora, da noite para o dia. São mais de 5 mil produtos disponíveis para serem revendidos. E você ainda pode parcelar em 3 vezes suas compras ou pode ter um descontão de 2% se o pagamento for no Pix, na compra mínima de R$ 600. Seja um empreendedor e turbine o seu negócio com o ultratacado. Sidney Oliveira que está aqui no coração da gente. Só quero saber do que pode dar certo Não tenho tempo a perder Só quero saber do que pode dar certo Não tenho tempo a perder Só quero saber do que pode dar certo Não tenho tempo a perder Só quero saber do que pode dar certo Não tenho tempo a perder Lácia Natural com a FN32+. E a Eliane Silva, de Praia Grande, mandou o seguinte nas minhas redes sociais. Ari, eu já tentei de tudo pra entrar em forma e não consigo. Eu queria muito ser saudável. Vamos lá, Eli, vamos simplificar pra fazer dar certo? Você já tentou fazer oito semanas de dieta e exercício? Sem faltar e sem errar? De verdade mesmo. Responde pra si mesma, sem mentir. Então, a questão é a seguinte. Gente, 70% do resultado estético vem através da dieta. 30% através do exercício físico. A dieta te emagrece e o exercício te deixa com um tônus muscular. E melhora, claro, a saúde do seu coração. E eu já sei que seu problema é comer o que não deve, não é mesmo? Então, você precisa encontrar um auxílio pra conseguir comer direito. Não precisa tentar de tudo pra entrar em forma não, tá bom? Você já pode comprar o AFN32+, que vai te auxiliar nesse processo. Você vai ficar saudável e fazer as pazes com o espelho. É só fazer isso, vai dar certo. Já salva e compartilha essa orientação. O link com desconto está aqui pra você, viu? E agora o assunto aqui é segurança pública e as redes sociais. A sua importância, o seu papel aí pra nossa segurança. Eu recebo o deputado federal, o delegado Palumbo, meu amigo, querido. Obrigado, minha amiga. Sempre um prazer participar do seu programa. Fico muito honrado e grato. Prazer é todo meu, viu, Palumbão? Obrigado. Gente, o Palumbo, nosso Deus conosco aqui, só faltou entrar dançando dessa vez. Não, não sei dançar não, pelo amor de Deus. Faz comigo não. Ô Palumbão, prazer ter você aqui. Prazer é sempre meu. Obrigado. É lindo ver você e sua família lá em Ribeirão, seu paizinho, sua mãezinha. Tem que honrar pai e mãe, né? Bíblico, né? É. Até o fim, né? Até o fim. Até o fim. Prolonga os seus dias na terra. É verdade. Provérbios. Tô lá. Vamos lá, gente. O Palumbão, conta pra gente. Qual a importância da população em relação às redes sociais? Porque hoje em dia a gente tá com o celular na mão, né? Comparando ali, a gente gravando, a gente vê cada vez mais cenas de crimes nas redes sociais, antes mesmo da gente, de repente, dar queixa, fazer um boletim de ocorrência e a polícia começar a cuidar disso. É importante? Até que ponto atrapalha nas investigações? Atrapalha, acaba ajudando, né? Porque muita gente que é roubada sequer faz o boletim de ocorrência porque não acredita mais na investigação, na polícia civil, na polícia militar, então eles acabam deixando pra lá. Mas quando tem um vídeo desse que vem a público, a polícia tem que fazer alguma coisa. Nem toda a estatística é verdadeira, porque tem muita gente que não faz o boletim de ocorrência. E hoje em dia os bandidos estão tão audaciosos que eles até filmam os próprios assaltos, o próprio roubo, fazem lives e aí eles acabam sendo prisos, né? Porque a polícia consegue identificar. Mas é a certeza da impunidade. Agora que o indivíduo rouba, 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 vai pra cadeia, sai, vai pra cadeia, sai, vai pra cadeia, sai, fala, por que que eu vou trabalhar? Por que que eu vou ganhar um salário mínimo, dois salários mínimos, se eu posso roubar dez celular por dia e ganhar isso num dia? O bandido tem que ter medo, medo. E cadeia foi feito pra punir, não é resort. Muita gente fica romantizando, falando que tem que ressocializar. O bandido quando ele entra na cadeia, ele já é tranqueira. Ele já é tranqueira e a culpa não foi da polícia, não foi do sistema de segurança pública, não foi do judiciário. A culpa é dele. Agora, se ele quiser se regenerar, cabe ao seu livre-arbítrio ele tomar essa decisão. Ele tomar essa decisão. Exatamente. Porque quem quer trabalhar mesmo, Ariane, puxa até carroça. Palombão, fala aqui pra gente. O que que a gente pode mudar? Como que a população pode ajudar, além de pedir pra vocês, né, pra mudar a lei? O que que pode mudar, trazer um impacto na sociedade pra isso acabar? Olha, a dificuldade de mudar uma lei lá em Brasília é gigantesca. Todas as vezes que tem um projeto de lei, saem as orientações partidárias no painel. E são sempre os mesmos partidos que orientam seus deputados a votarem não. Tivemos um problema com a Saidinha, que ela foi aprovada no Congresso Nacional, foi pro presidente, o presidente vetou a Saidinha. Aí volta pro Congresso Nacional e numa reunião conjunta entre senadores e deputados, a gente vota novamente pra derrubar o veto. Então a dificuldade é muito grande. Pode ser que realmente não seja a solução, mas não dá pra deixar esses criminosos na rua. Porque não se investe em educação e aí acaba refletindo na criminalidade. A raiz de todo mal seria a educação, a falta de educação no Brasil. Falta de educação. Eu me lembro lá em Ribeirão Preto, com 14 anos, eu juntava jornal na feira pra vender. Juntava jornal e vendia. Pedia o jornal dos vizinhos e vendia. Pegava garrafa de vidro naquela época, tinha muita garrafa de vidro, e a gente vendia no Cerro Velho. E aí eu ia ganhando dinheirinho. E com 14 anos eu tive um skate. Eu comprei um skate trabalhando, que eu era office boy, e fui roubado. Ali nasceu a minha vontade de ser policial. Ah, foi ali que você quis começar a defender as pessoas pela sua própria dor. Exatamente. Porque eu trabalhei, me esforcei. Claro, a gente sabe o suor, né? Uma bicicletinha, eu ficava lá, como se diz na gira popular, camelando o dia inteiro. E aí comprei esse skate, né? Feliz da vida, né? Fui roubado. Então, ali foi a minha frustração. E eu via o assaltante nas pistas de skate. E eu falava assim, não, não me conformo. O cara roubou meu skate e não tá preso. O cara, né? É uma coisa assustadora a impunidade desse país. Sim. E aí, Palombão, entra mais uma vez na impunidade, né? Porque, por exemplo, eu fui roubada aqui no Brasil, um iPhone, que a gente sabe que a gente consegue localizar, né? Fui na polícia. E aí o delegado falou assim, Ari, se você quiser perder seu tempo, vai lá em tal polícia, que aqui eu não posso fazer o boletim de ocorrência, mas não vai acontecer nada. Você não vai conseguir recuperar. E se prendesse a pessoa, ela ia sair pela porta da frente, talvez antes de você. É, mas não caberia ao delegado falar isso. Primeiro que ele tem que registrar o boletim de ocorrência. Também acho isso. As pessoas não têm área. Ele errou. As pessoas não têm... Fui roubado na Avenida Paulista, eu moro em Guaianazes, não posso fazer o boletim lá? Pode sim. Pode sim. E o policial tem a obrigação de atender, né? Claro que ele tem coisas que a gente não deveria falar pra uma vítima, né? Porque se a pessoa procurou a delegacia, é porque ela quer achar o bem de volta. Ela acredita, né? Ela acredita, né? Aí você fala uma besteira dessa. E o pior, a gente chama isso aí de chute, né? Chuta a ocorrência pra pessoa não fazer nada. Foi desse jeito, eu tava em choque. Imagina, eu recebi uma arma na barriga e a outra... Não, ele falou pra eu... Pois é. Eu tava em choque no Brás. Aí ele falou, você vai precisar ir lá pra região da Vila Mariana, fazer o boletim de ocorrência. Eu já tô em choque, tô ruim. Conversa fiada. Ele falou, ninguém vai prender... Isso aí é braço curto, não quer trabalhar. Olha aí, então... Porque ele poderia registrar a ocorrência e mandar pra outra delegacia. Isso é a coisa mais natural do mundo. Pode ver que quando tem algum crime que a imprensa fica batendo em cima, como no caso desses acidentes... Acidentes não, esses homicídios com o Porsche, a imprensa ficou lá, batendo, 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 até sair a prisão. Mudou completamente. Mudou completamente. Se a imprensa não ficasse em cima, provavelmente ia ser passado um pano quente lá, a prisão dele não sairia e ficaria por isso mesmo. É isso mesmo. Então, o papel da imprensa é importantíssimo. Eles têm medo de imprensa e de rede social. Eu sou muito grata à sua vida, Palum. Você sabe que eu realmente passei um grande desafio. Eu não sabia como lidar. E você falou assim, Ari, faz o boletim de ocorrência em tal lugar. Tenha os meus amigos lá. Pode ir. Vai ser dessa forma na lei. E realmente, o Ministério Público está cuidando do caso, da forma que você orientou e está dando tudo certo. Gente, tem pessoas honestas ainda e a gente precisa acreditar até o fim. Bom, a gente vai quebrando aqui para o SBTVTV, para a TV Ultra Farma e IPTV também. A gente continua aqui no YouTube falando sobre segurança pública também. Palombão, quem está lá em casa, gosta de redes sociais, filma. Aconteceu um acidente aéreo agora trágico, que a gente sabe, em Vinhedo. É importante, então, todas essas filmagens. Quem está ali no apartamento, que já teve vários casos de crime, que a pessoa estava distante, filmou. E isso foi muito importante para a vítima e para a investigação. É importante filmar, então. Muito. Acaba ajudando demais as investigações. Quando você tem uma imagem de um assaltante, fica mais fácil a captura. No caso do avião, o indivíduo estava limpando a churrasqueira. Ficou lá, eu vi o vídeo inteiro. Ficou uns dois, três minutos limpando a churrasqueira. De repente, ele viu um barulho e colocou o celular para filmar. Isso aí pode ajudar nas investigações do CENIPA, que é o órgão que cuida desses acidentes aéreos. Pode ajudar, porque eles vão ver o jeito que o avião caiu, como ele caiu, e acaba sendo importante, sim, esses vícios. Diferente de uma declaração também, né? Que vem ali a emoção da pessoa, o esquecimento, etc. E pode deixar, até falha na comunicação, né? Exatamente. E aí pode deixar de vir alguns detalhes que seriam importantes para a investigação. Exatamente isso. Então, é muito importante esse tipo. Então, se você, por acaso, filmou algum tipo de crime, entregue para a polícia. Aliás, não precisa nem entregar, é só viralizar esse vídeo. As redes sociais. Nas redes sociais, porque chega. Eu costumo colocar bastante fatos criminosos na minha rede social para alertar a população, para cobrar as autoridades competentes, que é o secretário e o governador. Porque, infelizmente, aqui em São Paulo, ninguém se sente seguro. Eu fiz uma pesquisa na minha rede social, 95% das pessoas não se sentem seguro em São Paulo. Sim. E eu moro num bairro onde a população me cobra muito. E tem que cobrar mesmo, porque eu sou funcionário deles. Qual o bairro, Palombão? Perdizes. Perdizes. Eles falam assim, não aguento mais. Todo dia alguém é roubado aqui. Todo dia alguém é assaltado aqui. Todo dia alguém perde um celular aqui. Faz alguma coisa. E a gente faz, cobrando o secretário e cobrando o governador, sem medo de desagradar nenhum dos dois. Com toda certeza. Porque São Paulo, sinceramente, está uma vergonha, né? Palombão. Está feio, né? A região central, toda a região aqui de São Paulo, precisa realmente de cuidados. Quem se sente seguro aqui, né? Para fazer uma selfie. Pois é, pois é. Eu vou passear com o Silvio Santos sem celular. Eu falo, se algum dia eu precisar... Silvio Santos, meu pet, viu, gente? Para quem não me segue nas redes sociais. Se eu precisar fazer uma ligação ou de alguma emergência, eu não tenho celular porque eu me sinto insegura. Pois é. Eu me sinto insegura. O medo faz com que as pessoas acabam virando refém desses criminosos. Claro. Você não é o único caso. Tem um monte de gente que não sai com o celular, fica com medo. Vê moto já se assusta. Eu passeando com o Silvio Santos, a gente faz amizade com outros pets. Uma das donas do pet foi sequestrada na praça onde a gente estava falando. Porque ela estava com o celular dela, foi ela e o pet. O golpe do Pix. Porque ela estava com o celular. Olha só, ali na região da Penha. Acontece muito, né? Outro dia minha esposa estava no carro. E no banco de traste tinha uma criança com o celular. Um indivíduo estourou o vídeo e levou o celular embora. Com a sua esposa dentro. Com a minha esposa dentro. E a criança, traumatizada. E a mãe da criança. E a vítima não fez boletim de ocorrência. Porque vai pra delegacia e a delegacia tá fechada. E aí ele não vai andar 10 quilômetros pra fazer um boletim de ocorrência. A gente acaba desanimando. E tem um jeito... Tem uma técnica no celular que você pode fazer isso digitando agora. Asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha. Vai aparecer o número do e-mail. Qualquer celular que você digitar isso, vai aparecer o número do e-mail. Repete pra mim? É asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha. Perfeito. E aí vai aparecer o número do e-mail. Esse número aí você dá um print e manda pra outro celular. Porque é a única forma da polícia identificar um celular roubado. É esse e-mail é cadastrado. E aí a polícia consegue identificar se o celular é roubado. Se é furtado, se é extraviado. É uma forma de segurança o e-mail. Então, quando você for fazer um boletim de ocorrência, passa esse número de e-mail. Já faz isso com o seu celular agora que vai aparecer o número aí. Já deixa salvo no seu e-mail, porque aí você já tem essa segurança aí, infelizmente. E, Palombão, também pra finalizar aqui, mas é muito importante, você nas ruas aí com a Kombi... Sempre. Com a Kombi, é. E você também já filmou nas redes sociais várias abordagens que você fez no seu dia a dia, andando, correndo, viu cenas de crime e parou. Exatamente. A mais recente foi ali na frente, perto do meu escritório. Ali na Barra Funda, né? Na Barra Funda, é o mesmo bairro que eu tenho. A gente vai ser vizinho, viu? Ah, é? Que bom. Possivelmente, a gente vai ser vizinho. Que bom, fico feliz. É. Fico muito feliz. Enfim, né? O que aconteceu? Me conta. Não, eu estava com o Sargento Victor, né? Num carro normal, sem... Não parece viatura. E aí, nós vimos, ouvimos um barulho, né? Gente correndo atrás, pega ladrão, pega ladrão. O que a gente fez? A gente passou ele com o carro, entramos na contramão e pegamos de frente. Uau. E aí, acabamos prendendo, né? E acabou dando muita repercussão lá no bairro. Eu sou policial, eu ando armado. Apesar de estar ocupando o cargo de deputado, se tiver algum crime na minha frente, eu vou agir. Com toda a certeza. Eu vou agir para defender as pessoas. Você sempre é o delegado, né? Eu estou deputado, mas sou delegado. Sim, sim. Palombão, agradeço a sua participação aqui. Parabéns pelo que você está fazendo para o nosso Brasil, lá em Brasília, aqui em São Paulo, em todos os lugares que você coloca o pé. Eu vou te falar mais uma vez que o meu voto é seu sempre. Obrigado. Eu falei para a minha família, falei, vamos embora. Aqui, ó, do temperando o papo todo. Levanta a mão, produção. A minha família também. E é muito bacana quando a gente honra alguém, quando essa pessoa está lá nos representando. E a gente vê que no seu dia a dia você está honrando cada palavra que você falou antes das eleições. E eu tenho certeza que é você aí pelo Brasil. Logo, logo, em breve. Amém. Não sei se vai ser São Paulo antes, deputado federal, mas... Eu peço a Deus todos os dias a graça de não me corromper. É. Porque isso é a graça de Deus. Se Deus coloca a mão em você e você acredita, você não se corrompe. E ali é um ambiente muito pesado. Eu imagino que seja, viu, Palombão? E gratidão mais uma vez por estar nos representando. E que Deus te proteja muito. Sabe que você está nas nossas orações sempre, viu? Obrigado. Eu agradeço de coração. Muito obrigado. Um beijo. Até o seu aniversário, delegado Palumbo. É isso aí. E a gente continua aqui contemplando o papo. Não sai daí, não. Em homenagem a você que está do outro lado da telinha, tem uma surpresa mais que especial. Mas antes, já siga Getúlio Borges Real no TikTok. Getúlio Borges Oficial no Insta. Ou Ariane Fonseca Oficial nas plataformas digitais. Muito bem. Parabéns. Tirou 10, viu? Parabéns. Tem piada hoje, Getúlio Borges? Tem piada. Vamos lá, então. Ari, você sabe qual é o ar que mais pesquisa? Ai, que mais pesquisa. Essa piada aí é para a Marcinha, que é vegana. É difícil, né? Difícil, né? Ai... Que mais pesquisa. Não, artéria, não. É o arqueólogo. Boa, boa, boa. Foi boa, foi boa, né? Ótimo, foi rapidinho. Foi ótimo, Getúlio Borges. Parabéns. Gente, eu vou pedir a opinião de vocês aqui do TikTok. Foi maravilhosa essa piada. Paula Rápida, vamos lá, faz um favor devagar, sem pular. A Ana está aqui comigo e pediu. Eu sou vegana, por isso... É boa essa piada ou não? Maria das Graças está aqui comentando. A Ana está aqui comigo. Edu Conquista gostou. Paula Amorim pedindo montinho. Gente... Eu também gostei. Estão achando que aqui é um circo. Bom, vamos lá. Gostaram. Foi boa. Foi boa, foi boa. Bora lá, gente. Agora, com vocês, para encerrar o programa com chave de ouro, Edu Conquista. Globato. Di Carvalho. Douglas. André. E Julião. Banda Temperando o Som. Amamos vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Nós somos a campeãs, meu amigo. E você continua lutando, Julián. Nós somos a campeãs. Nós somos a campeãs. Nós somos a campeãs. Tchau, tchau.